Moradores do Parque Continental, Zona Oeste de Franca, reclamam de um terreno onde uma casa foi demolida. Lá no local ficou muito entulho, muito lixo e agora tá tudo aberto. Claro que o mau cheiro, né, que dor é muito grande, né? Mas enfim, nossa equipe foi até lá, o povo chamou, o balanço foi. Olha só a quantidade de lixo, esse terreno está repleto de sujeira. E além de tudo isso, ainda tem outro problema, a água parada. Olha só aqui, por exemplo, nessa sola de sapato, olha o tanto de água que tem aqui. Tem também alguns pneus encostados no muro e um mau cheiro muito grande. Até fralda ali de criança jogada nesse amontoado de lixo. E a gente percebe moscas, lixo doméstico, restos de comida, tudo isso em uma casa que foi demolida em setembro. E olha só como ficou o terreno, completamente aberto. Os vizinhos reclamam do mau cheiro, dos mosquitos, dos bichos peçonhentos e também ali do muro do vizinho que é baixo. Então alguém pode entrar aqui e acabar invadindo as casas vizinhas. Esse terreno fica no Parque Continental, na região oeste de Franca, bem aqui na rua Lindóia. Inclusive próximo ao campinho do bairro. E as moradoras estão revoltadas. Por quê? Já acionaram a prefeitura, o dono do terreno e nada. A senhora mora em frente, tem medo de chegar aqui e ter alguém porque de vez em quando moradores de rua ocupam espaço. Sim, eu sempre chego tarde, talvez chego do serviço, a fim de semana eu saio, também chego meia-noite, uma hora. E tem gente aqui atrás do muro e aí você precisa dar umas três, quatro voltas para poder chegar. Ou então chamar o guarda da rua para vir e pôr a gente para dentro. Aqui, chuva, esse período, a dengue é um perigo. Com certeza. E além da dengue, tem vários outros fatores. A gente sai, tem a na hora de voltar e é uma complicação, por quê? Igual ela falou, tem que dar voltas. Eu tenho dois filhos que às vezes eles chegam tarde, saem para passear e mostram jovens. E eu não durmo por conta disso, de medo de ter alguém na tocaia e fazer alguma maldade com eles. O terreno é particular, vocês inclusive já ligaram para o proprietário e nada? Muitas vezes. Muitas vezes a minha filha já ligou, a gente já ligou, já falou com ele. Ele fala que vem cercar o terreno, que muitas vezes não vem cercar, ele não tem palavra. Ele fala uma coisa e faz outra. Então, não sei se ele fez isso para fazer bonito, né? Para mostrar para as pessoas. Porque fica só nojeira aqui, ele joga cachorro morto aí, fica aquela coisa nojenta e muito lixo aqui. Elenice, você do lado convive com essa insegurança também, porque moradores de rua invadem esse terreno. Realmente, a gente escuta andado a noite inteira, tem gente andando, os cachorros ficam muito bravos, a gente não tem paz de dormir. A gente escuta andar em cima do telhado e sem contar os lixos, né? O fedor que está isso aí ninguém aguenta, é lixo todo dia. Vocês já comunicaram à prefeitura também? Até agora nada. Não, até agora nada. A gente foi atrás da vigilância sanitária, ele disse que não pode resolver nada, é o dono do terreno. Até a polícia já veio aqui, disse que não pode fazer nada, é o dono do terreno. E até agora ele não tomou providência nenhuma. A gente mostra aqui novamente a situação desse terreno na rua Lindóia, que fica no Parque Continental, na região oeste de Franca, repleto de lixo e ainda as pessoas que passam por aqui, algumas que moram em outros bairros, outros até moradores aqui desse bairro, passam, jogam o lixo, aproveitam dessa situação, até porque ainda tem uma parede na fachada que encobre um pouco da sujeira. Então, quem passa por aqui não percebe talvez a dimensão do problema. Agora com a divulgação, o que vocês esperam? Nós esperamos que o próprio proprietário venha tomar providências, limpar isso aí, que isso aí está dando nojo. E outra, o ser humano, ele não tem consideração com ninguém. Eles veem isso aqui, aí você tem uma sacola e joga duas, três. Entendeu? Então eu peço por favor que esse homem venha limpar isso aqui. Que nós moramos aqui, ó, nossas frentes é tudo limpinha. Por que nós é obrigado a aguentar esse nojo aqui? Entendeu? Espero que ele venha arrumar isso aí. Olha, e ainda bem, né, como diz a frase aqui, que TV não tem cheiro. Porque olha, o Guilherme Gonçalves foi até lá, foi com você, né, morcego? Fomos dois, você que voou até lá. O negócio é brabo mesmo, hein? Ó, fez assim, ó, negócio tá terrível, Valentim, hein? Mosca pra tu, morcego só tinha você lá de morcego, né? Mas mosca, tinha rato, tinha barata, tinha tu, olha aqui, hein? Negócio terrível. E claro que a vigilância sanitária, nós entramos em contato, eles vão identificar, notificar o proprietário pra que ele faça a limpeza do terreno no prazo previsto pela legislação municipal. Ou seja, dá um tempinho, um prazo pra ele limpar. Aí depois não limpou? Mete a caneta. Muitos terrenos, muitas casas abandonadas, muitas vezes estão enroladas em inventários, né? Aí tem inventário, até fazer tudo, tirar, né, todos os problemas burocráticos, jurídicos que tem pra família depois conseguir vender esse terreno, ou passar pra frente, ou ficar pra alguém, algum herdeiro aí. Até isso acontecer, demora muito tempo. E aí, essas casas fechadas são invadidas, depois são demolidas, e acabam virando ou lixão, ou uma pequena comunidade, uma favelinha, né? Como se fala em alguns lugares aí, você acaba tendo essa dor de cabeça. Cobramos a prefeitura, a prefeitura diz que vai tentar resolver, e nós vamos ficar em cima também, mais uma vez.